O que é a viola? O que é o cabelinho que disfarçava a tristeza, mas conversava sozinho. Eu então me aproximei e com voz mansa perguntei o porquê de sua tristeza. Ele disse, moço eu sou o caboclo que matou a linda cabocla Tereza. Seu moço, pegue a caneta Escreva minha história Eu vou contar em detalhes Tá claro em minha memória Eu já fui feliz, tive tudo O rancho sentiu lá A minha caboclo era bela Eu sempre sonho com ela E peço pra me perdoar Um ano vivemos felizes Juntinhos quanta saudade Jamais pensei que eu fosse Capaz de tanta maldade Por muito tempo fiquei Distante do meu lugar Pro meu sertão regressei Mas, moço, eu não pude ficar Meu sítio está abandonado O meu ranchinho é da pera Subi de novo à montanha Naquela casinha estranha Em todo lugar vejo ela Saí vagando sem rumo Sem ter razão pra viver Em busca do nada eu chamo Tereza, cadê você?